Vamos com informação ao vivo? Vamos lá então, porque nós tivemos várias apreensões esse fim de semana, trabalho da segurança pública e um caso que envolveu a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária, né, o Siglitz, que apreendeu mais de 3 toneladas de carne em um abatedouro clandestino. Onde ficava esse abatedouro? Quais os detalhes? Vamos saber agora. Uma ótima noite, Vinícius Siglitz. A informação ao vivo no Cidade é contigo. Ótima noite a vocês, Anoto. Um ótimo início de semana para você e também para quem está ligado com o Cidade Alerta Santa Catarina. Realmente, a operação aqui no sul do estado, envolvendo a Polícia Civil, envolvendo também a equipe da SIDASC, que foram até esse local justamente para investigar essa denúncia de questão de entrega de alimentos impróprios. São um homem que estava com um abatedouro, trabalhando de forma errada, de forma imprópria, e ele comercializava esse tipo de alimento. E isso é importante trazer para o nosso telespectador. É a ouvidoria da SIDASC que recebeu essa denúncia e fez todo o trabalho junto com a polícia. Eles chegaram nesse local, encontraram essas três toneladas desse produto, que foram, então, apreendidos. Lembrando que o homem que era detentor dessa atividade clandestina, ele foi conduzido à delegacia de polícia, foi instaurado contra ele. Então, o procedimento de flagrante de crime, esse crime, inclusive, detém uma pena de dois a até cinco anos de prisão. A carne, conforme se apurou, tinha como destinos. Laguna, Braço do Norte e algumas outras cidades da região, inclusive sendo encaminhada para a Serra Catarinense. Foi feito também todo o trabalho da polícia com esse homem, e ele foi encaminhado até o presídio regional da cidade de Tubarão. A operação Impróprios Alimentos, ou seja, os alimentos impróprios que eram comercializados com essas três toneladas de carne de porco. Siglitz, muito obrigado, então, pelas suas primeiras informações aqui no Cidade. Daqui a pouco ele volta com outra participação.